Música Tirou nota boa no Enem o Exame Nacional do Ensino Médio? O resultado pode te levar a estudar em Portugal. O governo federal fez uma parceria com o Instituto Politécnico de Porto Alegre para o ingresso na instituição de 100 estudantes brasileiros a cada ano. As notas do Enem vão ser usadas na seleção. O IPP fica no sul do país a duas horas da capital Lisboa. A instituição é paga e deve ser custeada pelo aluno. Os cursos oferecidos são nas áreas agrária de educação, tecnologia, gestão e saúde. O Instituto Politécnico de Porto Alegre é a sexta instituição de ensino superior de Portugal a usar as notas do Enem para selecionar alunos. De Brasília, Sumaya Vilela. Música Música Música